Olá, está começando o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou a professora Armindo. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema bem interessante, exportação de mel. É, a gente viu a notícia, né, professor, de que caiu a exportação de mel no Brasil em 2023. Em 2023. Novamente. 3, 3, 23, 23. Novamente, a gente vai discorrer sobre um tema bem atual, né? Acabou de dar aí a notícia. A notícia e extremamente polêmico em 2022, em 2023, vocês lembram, né? É. Muito polêmico. Ah, porque barraram a exportação, porque teve... É mesmo, teve a notícia, lá teve aquele fake news que saiu falando do embargo. Embargo, nunca houve embargo. Se tivesse havido embargo, tinha exportado esse tanto que exportou? Mesmo com queda de venda? É. A gente já pega, assim, os fake news aí no bate-papo desse, né? Loucura, né, cara? Vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre exportação, esse histórico de exportação. Como é que é? O Brasil hoje exporta muito mel, né, professor? Sempre exportou, né, cara? A gente tá aí praticamente desde 2012 numa crescente de exportação, né? Depois que o país passou ali, ele começou a exportar em 2002, oficialmente. Hã? 98 saía, começou, foi quando começou a exportar mel, em 1998, mas começou a sair essa exportação de mel na documentação de cera de abelha. Então, foi vendendo mel ali em 1998, 1999, 2000, 2001, saiu com a documentação de cera. Então, tinha todo mundo bem bolado, tá? É, se você pegar o histórico... Tinha um jeitinho brasileiro. Exatamente, então colocou mel lá fora. Quando foi em 2002, foi que eles colocaram um NCM específico de mel. O que é NCM? É aquela norma comum Mercosul, que é um código que tem pra produtos que são exportados e que é regido pelo Mercosul. Então, eles criaram ali no Mercosul um NCM específico para o mel e aí o Brasil começou a exportar mel com o nome oficial de mel. De 2002 até 2006, ele veio numa crescente, exportando muito mel, ano a ano, vendendo cada vez mais e tal. Foi um boom de exportação de 2002 a 2006. 2006 teve um embargo. Nós tivemos um embargo, aí sim tivemos um embargo, de fato. O único embargo que o Brasil teve do mel foi em 2006, 7 e 8. necessário, não é porque o mel estava indo contaminado, mas era a falta de controle de qualidade pelo Ministério da Agricultura, não era pelo apicultor não. Era o Ministério que não tinha controle nenhum. Inclusive, a gente já fez um podcast sobre o embargo, pode procurar lá atrás que você vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Spotify os detalhes sobre esse embargo do mel no Brasil. Tem conteúdo completo lá. Em 2008, sobre a regência do então Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que é um grande nome do agro, amigo do agro brasileiro e amigo da apicultura, diga-se de passagem, o Roberto Rodrigues foi que fez toda uma troca de tecnologia com a Europa, no sentido da Europa ceder para o Brasil metodologias de análise de mel e o Brasil ceder algumas metodologias também na área de gado, de leite, de carne e de soja para a Europa. Então teve ali uma troca de informações ali de análise de produto, onde o Brasil começou também a fazer as análises de mel. 2008 retomou a exportação. Ele se enquadrou então nos padrões internacionais. Ele se enquadrou nos padrões internacionais, passando a fazer análise em PPT, em parte por trilhão, 176 análises em PPT. O que significa isso? PPT é parte por trilhão. As análises até então eram em parte por milhão. Então você pegar uma amostra de mel, por exemplo. Uma fração. Uma fração, por exemplo, de 5 gramas. Vamos pegar aqueles 5 gramas e dividir em 1 trilhão de partes. E vamos ver o que é cada parte dessa. Ou seja, você consegue ver a alma do produto. Você vê tudo. Antes era por 1 bilhão. Antes era por milhão. Ou seja, você vê um pouquinho. Partes grandes, maiores. Partes grandes. Tipo aquele pixel, né? Que a gente vê a televisão com poucos pixels, tem a qualidade ruim. Tem muitos pixels, a qualidade é muito boa. Para você ter uma ideia, eu costumo até falar isso. Até já comentei isso aqui em pó de mel também. Como é que a gente faz para entender o que é o parte por milhão e o parte por trilhão? Para vocês entenderem o que é o parte por trilhão. Imagina uma piscina. Uma piscina gigante. Uma piscina gigante de 100 metros de comprimento. Certo. 50 metros de largura e 2 metros de profundidade. Uma piscina nessas dimensões, ela cabe em 100 milhões de litros de água. 100 milhões. 100 milhões. É muita água. Agora você vai pegar duas gotas, duas gotas, duas gotas daquele produto que a gente usa para poder identificar o mel, como é que chama? Que compra em farmácia? É iodo. O iodo. Você vai pegar duas gotas de iodo, Jande, e jogar nessa piscina com 100 milhões de litros de água. Duas gotas. Agora coloca o misturador. Misturar bem. Para aquelas duas gotas espalhar nos 100 milhões de litros. Por verificar, duas gotas em 100 milhões de litros. Numa piscina de 100 metros por 50 por 2 de fundura. Agora você vai fazer uma análise em PPT para identificar o iodo naquela água. Acha? Acha. Em PPT acha. Parte por trilhão. Porque você vai pegar os 100 milhões de litros e dividir em quantas partes? Em um trilhão de partes. Então você consegue identificar aquelas duas gotas de iodo na piscina. Isso é o que é feito de análise desde 2008 na legislação brasileira. Muita gente, inclusive, critica o Ministério da Agricultura que não faz um cuidado na questão do controle de qualidade. Até 2008 fazia mesmo não. Mas de 2008 para cá a gente tem muito controle disso. E a exportação de 2008 para cá veio crescendo. Quando chegou em 2012, nós tivemos o mesmo número de exportação de 2006 quando ele foi embargado. Ou seja, a gente foi embargado em 2006, desembargado em 2008. Mas para voltar a ter o mesmo volume de exportação de 2006, nós precisamos ainda de mais 4 anos para reconquistar mercado. Reconquistar mercado. Olha bem como é que foi o peso disso. De 2012 para cá, aí a exportação deslanchou. Deslanchou. E a produção também. E a produção também. A produção do Brasil atingiu mais de 60 mil toneladas. Em 2022, muito mel. Muita exportação de mel. A pandemia impulsionou isso. A escola de apicultura impulsionou isso. Com certeza. Eu tenho dados aqui. A gente não tem estatísticas do IBGE disso não, mas tenho quase certeza que sim. A gente tem aqui dados de estatísticos que a gente trouxe. O Brasil produziu no período de 2018 a 2022 em toneladas, 256 mil toneladas. É muito mel. Vamos dar o crédito aqui, que essas informações é da ABMEL. ABMEL, Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. É uma entidade que sempre está trazendo dados muito fidedignos. E vem ajudando muito a gente nesse estudo, nesse controle da produção de mel no Brasil. Essa associação, gente, a ABMEL, é formada por empresas com CIFE Federal que exportam produtos do Brasil. Ou seja, é uma entidade que reúne aproximadamente hoje 140 entrepósitos exportadores. É muito. Quando a gente tinha o início da exportação lá em 98, não chegava a 5 o número de entrepósitos exportadores. Hoje tem mais de 140. Ou seja, é muita gente que está aí trabalhando nesse mercado de exportação. É um mercado muito forte. E a gente trouxe aqui pra gente que o Brasil nesse período todo aí, de 2018 até 2022, provavelmente já estão tendo esses números aí de 2023. 2023 não estão públicos ainda, mas já começaram a sair alguns números aí. Da exportação já saiu. Sim, da exportação saiu. Daqui a pouco, mas o Brasil, então, na média, nesses últimos seis anos aí, 18 a 22, ele produziu um pouco mais de 42 mil toneladas de mel por ano. Na média. Por ano. Na média. Muito bom, hein? Embora 2022 tenha passado de 60 mil toneladas. Exatamente. Então você teve uma crescente aí nesses cinco anos, mas 2022 foi o que teve aí a maior produção da história. Nunca o Brasil produziu tanto. Se você imaginar que quando a abelha africanizada foi introduzida em 56, por solicitação do Ministério da Agricultura, pra poder reduzir o volume de importação de mel da Argentina, pra atender o mercado interno, por quê? Porque a abelha europeia pura produziu muito pouco? A produção de mel naquela época era de 4 mil toneladas. Nossa. 4 mil. Nossa, impressionante. De 56 pra cá passou quantos anos? 70 anos. Não chegou a 70 anos ainda. Então você imaginar que em 70 anos o Brasil saltou de 4 mil toneladas pra mais de 60 mil toneladas? Com a abelha africanizada junto? E o mel que 98% dele é legitimamente orgânico. Em torno de 20% dele certificado orgânico? Então isso aí é um diferencial de mercado gigantesco que nós temos. Isso é o mais impressionante. Isso é o mais impressionante. Toda essa quantidade de mel que o Brasil produz, ele tem essa característica orgânica. Não tem nenhum resíduo de antibiótico, nenhum resíduo de metal pesado, nenhum resíduo de medicamento, nenhum resíduo de acaricida. Nenhum. Nenhum resíduo. A gente nem fala nesses produtos aqui no Brasil. Nem fala. E a gente comenta muito, todo ano, toda vez que sai aquela competição internacional, o Brasil sempre vem levando prêmio de melhor mel do mundo. Então a gente fala que é o melhor mel do mundo, é o nosso mel, não é da boca pra pôr. Não é a gente quem fala isso, quem fala isso é o mundo. Quem fala isso é o mundo, é a Pimonde, que é a entidade que organiza, que regimenta todas as federações e confederações de apicultura de cada país, reunindo 176 países. E o Brasil ele ganha todas as competições. Ninguém bate o mel brasileiro. São testes da cega. São testes da cega. O pessoal não escolher o Brasil, não escolher o Brasil. Não, não, pega lá o mel. É. Pega a amostra e põe lá. O cara não pode nem dizer de onde vem o mel. Ninguém sabe, o juiz não sabe de onde vem o mel. Exatamente. Então o produto ele é levado em laboratório pra ser feita toda a análise, passa também pelo pessoal que trabalha com degustação. Degustação. Ou até sabor. Exato, até o sabor é avaliado. É. E o Brasil ele ganha sabor, textura, tudo. Tudo, suavidade. É. Né? Contaminação. É um negócio, gente, não tem coisa igual. Nós temos uma especiaria, nós temos uma especiaria que infelizmente é vendida ainda como commodity. A gente vai falar sobre isso aqui também, trazer mais detalhes sobre isso aqui. Na nossa fonte ainda de pesquisa, professor, a gente tem, ele traz pra gente também a produção por região. Exato. Assim, é uma fonte bem rica e detalhada, né, de informação. E a gente tem aqui que o Sul produz mais de 38% da produção nacional de mel. É. E o Nordeste... E o Nordeste logo atrás. 36%. 36%. Pouquinho atrás. Mas proporcionalmente, há uma discrepância aí do Sul pro Nordeste, né? Sim. Primeiro pelo bioma. Porque a gente tá falando ali, por exemplo, do Nordeste brasileiro, nós estamos falando do Agreste e da Caatinga nordestina, que tem uma capacidade de abundância de flores no bioma quase oito vezes maior que o mesmo bioma da Mata Atlântica e dos Pampas Sulinos. Ou seja, você tem muito mais flores, mas você não tem o mesmo volume de produção de mel. Eu trago, a gente teve há dois anos lá na Paraíba e conversando, né, sobre a produção de mel, as pessoas que moram lá falam, não, mas aqui não tem flor. Pois é. E aí, assim, aquela vegetação rasteira, aquela vegetação pequenininha que gado não come, que... A abelha come. É praga? É, que é praga, assim, que eles falam assim que não serve pra nada, que ela é... Tudo flor. Não, ainda tá ali. A flor pequenininha, sabe? Não, isso aqui não dá... A imagem que tem é que quem dá mel é aquela flor rosa. Grande, exatamente. A rosa. A outra coisa que eu já vi no Nordeste, já que todos comentam, não, professora, eu não vejo abelha nas flores. A gente vê algumas flores, mas eu não vejo abelha nas flores. Não é que a abelha não gosta de flor no Nordeste, é que tem flor demais e não tem abelha nenhuma. É muita abelha. Não tem abelha. Muita flor pra pouca abelha. Muita flor pra pouca abelha. A gente trabalha sempre nos treinamentos o raio de um e meio que a abelha trabalha pra poder buscar alimento. A gente sabe que em condições de escassez de alimento, a abelha viaja até 5, 6 quilômetros e você vai buscar alimento. Mas no caso do Nordeste, em período de floração, tá uma piada instalada aqui. Quando chega num raio de 250 metros, 251 metros, você já não vê abelha na flor. Porque é tanta flor que num raio de 250 metros, ela já tem todo o volume de néctar suficiente pra fazer super produção de mel. Ela não precisa gastar energia pra poder percorrer mais espaço, pra trazer mais néctar. Pra que ela vai rodar? Pra que ela vai voar 300 metros se a 250 tem o suficiente pra ela poder lotar com a mel? Olha só. Que tanta flor. Professor, então por que o Nordeste não é a região que mais produz mel? Porque o apicultor nordestino não implementa técnicas de super produção de mel. Ele não acredita na super produção de mel. Não profissionaliza. Ele não profissionaliza. Ele não acredita no potencial da caatinga. Ele prefere ouvir noticiário da televisão que diz que a caatinga, que diz que o semiárido, que diz que o agresti tá virando área de deserto. Igual teve uma matéria ontem na televisão. Eles falando que tá no processo acelerado de desertificação. Eu ouço essa conversa há 50 anos, pô. Não, o Nordeste tem desertificação. Aí quando chove tudo vira um mar de verde. Como que pode estar havendo desertificação se tudo vira um mar de verde? E depois vira um mar de flores. Exatamente. A gente tá aqui com uma nordestina, jandileide nascida na Paraíba, lá em Sumer, é flor de dar com pau. É ou não é verdade? O Pedro ficou impressionado, assim, da quantidade de flor. Mas a gente só observa isso quando a gente tá procurando. É, a gente tem a visão de apicultor. A visão de apicultor. A gente consegue ver isso. Quem mora lá não vê. Não vê. Tá na frente e não vê. Eles não conhecem a riqueza que tem. Quando a gente fala isso, a gente tá instigando o apicultor nordestino mesmo, o produtor rural nordestino, pra ele entender que ele tem a redenção financeira do Nordeste brasileiro. É verdade. Apicultura é a redenção financeira do Nordeste. Tô indo no final do mês agora de março, vou estar lá em Dormentes, vou estar em Paulo Afonso, vou estar em Jeremo Abo. Três cidades fortes da apicultura nordestina, né? São. Três cidades fortes. Vão estar encontrando ali com mais de mil produtores apicultores naquela região, em três eventos de apicultura que vai ter no espaço de uma semana. E essa turma tá ali com muita produção de mel esse ano, porque tá chovendo muito no Nordeste, sabe Tiago? Tá chovendo. Tá chovendo. As comércio estão lotadas de mel. O lazinho, meu amigo, lá em Dormentes, nós vamos fazer a gravação da super produção de mel na seca. E o que é interessante, professor, é porque a gente no ano passado tava com receio do Nordeste ter quebra de safra por causa do Léo Ninho. Chegou o Léo Ninho aqui e arrebentou toda a safra do sul do centro-oeste e o pessoal tava com receio de não chover no Nordeste. E graças a Deus não atrapalhou, né? Por quê? Porque o super Léo Ninho, ele só veio, pum, super Léo Ninho, foi lá no pego. Vum! E já caiu. Tudo que cresce rápido demais, cai rápido demais. E agora o que eu... Já virou lá, já virou lá ninha em plena safra do Nordeste. Olha isso. Continua chovendo, tá flor pra tudo quanto é lado. Maravilha. Já João, lá em Euclides da Cunha, falou que tá todo mundo com as comércio lotadas, Thiago. Muito mel no Nordeste. A turma, inclusive... A produção de melgueiro, né, cara? Inclusive, um recado pros alunos prêmio aí, se você tá fez super produção de mel, fez super faturamento de mel, você não está convidado, está intimado, convocado a comparecer aqui no nosso congresso prêmio de apicultura. 19, 20 e 21 de abril, você receber seu prêmio de super produtor. É, não é? Esse ano, a premiação... E a placa tá bonita, viu? Fantástica. A placa tá bonita. Fantástica. Meu dedo tá aqui coçando pra pegar o computador e publicar a imagem pra vocês, mas eu não vou fazer isso, não. Não pode ainda. Não sei, a gente podia fazer um evento especial para os alunos prêmio, pra mostrar essa placa pra eles. Pra mostrar essa placa, é? A pessoa chegar, mas a foi, tem que voltar, tem que vir pegar o prêmio. A placa de super produção de mel, manda uma mensagem no secretário da escola, que você vai receber a sua placa. Tem que estar aqui em Goiânia. Tem que estar aqui, tem que vir pro congresso. Tem que estar no congresso. Já falei pra vocês, ah, eu trouxe dinheiro, eu compro tua cera, arruma a cera que eu compro. Olha, já tem aluno que tá escrevendo, que tá trazendo cera pra mim. Importante isso aí, professor. Tem três que eu já comprei a cera deles, meu amigo. Importante falar. E já escreveu pro congresso, eu comprei uma cera. Fala pro Leandro, manda mensagem pros alunos. É, olha, exatamente. Quem quer, faz, né, professor? Quem quer, faz, é. Quem quer, faz, é. O que você vai fazer com essa produção? Empreender nela. Empreender. O congresso é voltado pro empreendedorismo aqui. Exatamente. E esse ano a gente tá montando um cronograma de palestras lá pra você aprender como montar o seu negócio milionário com a apicultura. Você vai ouvir de quem fez, como eles fizeram pra fazer. E você vai aprender a fazer também. Não é só o professor Amir falando não. O professor Amir vai falar pouquinho, quase nada. Quem vai falar são os alunos campeões super produtores aí, super empreendedores. Você vai aprender a fazer com quem já fez. Então, olha só, mas vamos voltar aqui no nosso tema. Vamos voltar pra exportação. É, bora lá. Olha só, tem um curiosidade bem bacana nisso que a gente trouxe aqui, que o sul foi a região que mais produziu nos últimos anos aqui no Brasil, seguido pelo nordeste. O nordeste foi a segunda região que mais produziu. E pegando um ponto desse aqui, você pega 18, opa, a caneta aqui falhou, opa, 18, 19, 20, 21, 22, correto? Sim. Essa produção forte que o sul teve, que ainda respondeu como a região mais produtora dos últimos 5 anos, aconteceu aqui em 18 e 19. O que 20 quebrou por conta da seca, 21 quebrou por conta da seca e 22 quebrou por conta da chuva. Foi 3, 3, 3. O sul do Brasil quebrou safra 3 anos seguidos. Ou seja, 18 e 19, que foram os 2 anos que produziram muito. Foi suficiente. Foi suficiente pra eles se manterem à frente ainda nos últimos 5 anos. Olha que interessante. Eu acho que a organização social, política, não sei. Conta muito. A organização apícola no sul é diferenciada. É verdade. É diferenciada. Historicamente. Historicamente. Eles têm muita organização, né? Você pega vídeos, por exemplo, você pega vídeos do professor Aroni Sattler, da Federal do Rio Grande do Sul, junto com José Cunha, junto com a doutora Lídia Barreto, junto com o professor David De Jong, da Federal, da USP Ribeirão Preto de São Paulo. Você pega vídeos ali dos anos 80, eles já iniciando, sabe o quê? A metodologia de superprodução de mel. Ensinando a fazer ninho sobre ninho, troca de favo, troca de rainha anual, ali nove alimentações. Isso lá nos anos 80. Tomaram porrada demais por conta disso. Se a gente tomou na escola quando a gente trouxe, você imagina nos anos 80... Era pioneiro. Porque o pessoal ainda estava saindo daquele processo de africanização para tentar entender a apicultura de maneira profissional. Verdade. E eles já mostravam ali, cara, em vídeos. Vídeos muito ruins na época, inclusive, porque as câmeras eram muito ruins, né? Mas já tinha foto e vídeo de colmeias, ninho sobre ninho, com 6, 8, 10 melgueiras. No Rio Grande do Sul. Olha só. Professor Aroni Sattler, é vivo ainda. Vivo ainda. E trabalha ainda na Federal do Rio Grande do Sul. Que bom que tem registro, né? Sim. Então, ali, o Sul do Brasil sempre foi diferenciado em termos de apicultura. E o que é interessante, o que eu quero trazer de curiosidade, professor, é que o pessoal sempre vem perguntando para a gente, tanto nos treinamentos gratuitos, quanto no Café com Mel, que eu estou conversando com o pessoal lá no Instagram, o pessoal vem com dúvidas, pensando assim, ah, não, minha região é muito fria. Pelo amor de Deus. O Brasil é o único país do mundo que dentro de todos os biomas dele, em todas as condições de clima, tempo, altitude, latitude, longitude, todas elas, o Brasil faz superprodução em qualquer ponto do país. E está aqui a prova disso, ó, a região mais fria do Brasil, Sul, é a primeira colocada em quem mais produz mel. Tive agora... A região mais quente do Brasil, a região mais seca do Brasil, Nordeste, é a segunda região que mais produz mel. Tive agora, três semanas atrás, em Monte Verde, Sul de Minas, de Visgo, Estado de São Paulo, Serra da Mantiqueira, no verão, nós tivemos agora lá no verão, fazendo a colheita de mel do Petri Schuess e do Christian Schuess, lá do Apiara H. Schuess, com o verão, meu amigo, que na madrugada, peguei lá 12 graus na madrugada. Olha só. Agora, no verão. Olha só. Não sei o que é isso. E lá, daí é 5 graus abaixo de zero no inverno. É. E eles fizeram superprodução de mel lá. É. E eu fui gravar o que lá? A superprodução de mel no frio. E é técnica, né, professor? É manejo, é técnica, é método. É método. É método. O método C da abelha, o método da escola de apicultura, ele não tem nada a ver com o bioma. Ele tem a ver com a intenção do apicultor, é o 50% de trabalho do apicultor. É aquele... Professor, agora... Só fechar a questão da superprodução, que é você levar aquele conforto biológico para a abelha, para que ela responda com a superprodução. Rapaz, você imaginar colmeias. Colmeias do Peter. Ainda estava no inverno, hein? Ainda estava no inverno, ainda quando a gente esteve lá com ele no ano passado. Ele já preparando as colmeias para a safra do mel, ainda estava no inverno, nós chegamos a pegá-la a 1 grau negativo. As abelhas trabalhando entre 9 da manhã e 3 da tarde. Ela sai para trabalhar às 9 da manhã, gente. Quando dá 3 horas da tarde, já estão todas recolhidas na colmeia. Não tem mais nenhuma trabalhando. Colmeias com ninho sobre ninho, já estava com 14, 15 e 16 favos de filhote. Opa! Com praticamente 0 graus a maior parte do dia. Pensa. Então é conforto biológico, é método. Não é o frio que interfere. Quando o apicultor é um indivíduo de ação junto à colmeia para fazer a colmeia crescer, a rainha nova ou favo novo, o clima e o tempo que está ali presente é o de menos. Professor, voltando assim, só para pegar o gancho, a gente falou da região nordeste e da região sul. Mas quando a gente fala em produção de mel, a gente fala em verde, natureza, logo vem na cabeça a região norte. Exatamente. Que é onde tem a nossa floresta. E estatisticamente, o dado que a gente tem aqui, é que ela foi responsável por apenas 3% da produção total nesse período de 18 a 22. Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho, professor, vamos chutar aqui. Pode chutar. Eu acho que é preconceito e a ideia é errada de que a pessoa pensa, não, floresta não dá mel. ICMBio, ICMBio, IBAMA, essa turma diz o quê? Que a abelha africanizada mata abelha sem ferrão e não estimula o quê? O desenvolvimento da apicultura na região norte do Brasil. Verdade. E eu pergunto a você, aonde que, e eu escuto isso desde que eu comecei na apicultura há 40 anos, não vou esquecer uma palestra de um técnico do IBAMA, do fiscal do IBAMA, lá no Parque da Gameleira, lá em Belo Horizonte. Eu tinha 8,9 anos. E ele já vinha com esse discurso de que a abelha africanizada matava abelha sem ferrão. E aí mostra aquela foto, que é a mesma foto de todo mundo que palestra. Um ninho com sabiá no ninho, sabiá não, como é que chama o que faz a casa de barro? O João de Barro. O João de Barro na casinha e mostrando a foto do João de Barro na casinha. Aí depois mostrou uma outra foto, o mesmo ninho do João de Barro lotado de abelha. Aí o que a abelha faz com o bioma? Eles mostram só essa foto. Ai, ai, ai. Vai. E baseado nisso, eles não estimulam nenhum tipo de colocação de abelha com ferrão em ambientes que são totalmente preservados, como é o caso da Amazônia. Então, projetos de apicultura que são levados pra lá, eles enfrentam esse limitador vindo do ICMB e do IBAMA. E nós temos alunos na região norte que estão fazendo superprodução de mel. Temos alunos que estão fazendo superprodução de mel e que tem meliponários juntos. Tem. Porque todo mundo que cria a abelha no norte do Brasil, eles têm apiários meliponários. Tem alunos aí produzindo. Na Amazônia, no Pará, em Rondônia, no Acre, em Roraima, no Amapá, em todos os estados. Mais de 40, 70 que ganharam o prêmio aqui no congresso do ano passado. E teremos uma aluna que vem agora do Amapá. Olha só. Do Amapá também superprodução. Um projeto fantástico. Nossa aluna VIP da Academia VIP tá vindo pro congresso. Vou conhecê-la. E ela tem um projeto que... Ela entrou pra escola de apicultura pra aprender como tirar essa limitação das pessoas que moram na comunidade dela. Porque ela acredita que o mel pode transformar a vida de toda... Não só a dela. E assim, ela quer levar pros outros. Achei muito legal. Ela tem um projeto pra isso. Gente, não dá pra entender... No meu entendimento, isso aqui só tem a ver com o seguinte. Isso aqui só tem a ver com ideologia. Ideologia. Porque a gente tá falando de uma atividade onde o produtor, ele pode fazer, ele vai ter um alimento que não estraga, não apodrece, não azeda. Aquilo vai virar dinheiro na mão dele. Aquilo vai trazer independência financeira dele. Aquilo vai trazer liberdade financeira pra ele. Parece que o Estado brasileiro não quer que o produtor cresça. Quando o produtor, ele cresce, não, vamos sobretaxar de produtor. Vamos colocar empecilho aqui, vamos colocar uma dificuldade aqui. Vamos taxar a produção assim, assado. Como a gente vê em outras áreas do agro, no caso da bovinocultura, da sujecultura, da cana-de-açúcar, que estão o tempo todo só dificultando. Parece que estão querendo dificultar também pro apicultor, pro meliponicultor. Qual que é o problema desse povo? É. Qual o problema desse povo? Eu acho que é cultural. Acho que talvez as pessoas vejam o mel não como um produto tão valioso, assim, não sei. Não, a mentalidade deles é essa. A mentalidade deles é que associam a ideia da abelha africanizada... Exótica. A um animal que tem a ver com... Um animal invasor que tem a ver com o império. Com o domínio imperialista que teve no processo de colonização do Brasil. Que viagem. Tem isso. Mas tem isso mesmo. Mas tem isso. Você lembra que a Tamir chegou a levantar isso? Que ela chegou nas pesquisas delas a levantar? Que havia muitas publicações que associavam a ideia do indígena ao medo da abelha com o ferrão? Então, a figura de quem? A figura do... Do colonizador. Do colonizador. Europeu. E é verdade. A figura do bandeirante. É verdade. Tem essa questão muito. Não, gente. Mas tá na hora de virar a página, né? Não, tá na hora. Mas eles estão recrucedendo essas páginas, gente. Vamos... O mundo tá indo na mão contrária disso. Professor, vamos voltar para a exploração. Porque a gente... É tão interessante. Você entende por que a Amazônia não produz? É. A Amazônia não produz por isso. É verdade. Eu vejo isso há 40 anos. Mas tá mudando. Não sei, não. Ah, acho que... Eu ainda não tô vendo... Um pouquinho... Eu ainda não tô vendo o caso da Amazônia, por exemplo. Eu ainda não estou vendo esse processo acontecer do ponto de vista da legislação. Tô vendo a endurecer. Tô vendo a endurecer. A legislação. Entendi. Ou seja, do ponto de vista governamental político ainda tá um pouco atrasado. Tá complicado. Incentivo político a gente tem... Exatamente. Mas tem um potencial gigante. Tem demais. A Amazônia é pra produzir o mel mais valioso do mundo. Você imaginar apicultores com o marketing do mel da Amazônia. Você fazer uma certificação de identidade geográfica, uma certificação geográfica e o apicultor poder colocar no rótulo mel da Amazônia. Igual foi feito aqui no Mato Grosso, né? No Mato Grosso já foi certificado do mel do Pantanal. Você perguntou, pode falar em venda da exportação. Vocês sabem quais são os três países que, pra quem a gente mais vende mel... Conta pra nós, gente. Quais que são? Estados Unidos, Alemanha e Canadá. Bacana. São os três países... Historicamente são os três mesmo. Pra quem a gente mais exporta. Estados Unidos são os que mais compram. E o que mais come também, né? E o que mais come também. Estados Unidos comem quase um quilo de mel por 900 e tantos gramas. Os Estados Unidos sozinhos comem um quarto da produção de mel do mundo. Do mundo. Estados Unidos sozinhos. Um quarto. É. É só você imaginar. Quase 340 milhões de americanos. Cada um deles comendo de um quilo a um quilo e meio de mel por ano. Panqueca de manhã com mel. Tudo com mel. É o que a gente vê em filme, né? Mais de 70% do nosso mel vai pra Estados Unidos, né? Estados Unidos. Então, vocês dizem, é o grande comprador nosso aqui. E um mercado crescente. Por quê? Porque o principal, entre aspas, concorrente do mel brasileiro nos Estados Unidos é o mel chinês. Mas o mel chinês é contaminado. O mel chinês não sai com a rotulagem de mel orgânico. Qual que é o mel que chega nos Estados Unidos com a rotulagem de mel orgânico? O mel do Brasil. E isso faz toda a diferença. Porque o mel chinês hoje, Tiago, você chega nos Estados Unidos, você encontra hoje de mel chinês a 5, 6 dólares o quilo na bisnaga. Mel chinês. Já o mel brasileiro, você encontra na faixa de 20, 30 até 40 dólares o quilo na prateleira. Com rótulo de mel orgânico. Eu me lembro, professor. Meio de Brasil? Meio de Brasil. Eu lembro da gente fazendo as lives de quarta. Toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem uma live ao vivo, professor, dando aula, explicando alguma coisa pra você trabalhar a sua superprodução. Ontem, inclusive, tivemos uma, né, Tiago? Top demais. Foi top aquela live de hoje, hein? Então, professor, o pessoal, aí eu lembro do pessoal nas lives ao vivo falando pra gente, pessoal que mora fora, falando que no supermercado é dividido o mel por país. Então, tem o mel da Alemanha, tem o mel dos Estados Unidos, tem o mel do Brasil, tem o mel da China. Olha bem. Tem o mel da Argentina. E o mel do Brasil é um mel muito caro, é um mel que tem muito valor internacional. E o mel da China é um mel extremamente barato. É um mel sem valor. Ninguém quer comer o mel da China. Ninguém quer comer o mel da China. Mas, comer o mel, você pega, por exemplo, doenças que tem na China. Você pega doenças, por exemplo, ligadas à criapútrida, né? Criapútrida europeia, cria-ensacada, né? Você tem vários tipos de doença que quer comer até as abelhas lá. Então, como é que o chinês tem que fazer o tratamento daquilo? Com antibiótico. É. E como que é feito o tratamento do antibiótico? Levanta o favo do mel? O favo do mel. É no mel. No mel. No produto. Levanta o favo do mel. Tem vídeo disso no YouTube. Você procura, você encontra. Você levanta o favo do mel. Você tá com a bombinha aqui de clorafenicol, que é um antibiótico. E bate o clorafenicol direto no mel. De preferência, no mel ainda verde. Nossa. Ou seja, no mel destampado. Desoperculado. Desoperculado. Sem opérculo. Bate aqui, ó. Pra quê? Pra quando a abelha comer daquele mel, cair no sistema digestório dela. E aí, tem a atividade antibiótica que você espera. Uau. Ou seja, como é que tá esse... Ou seja, quem que quer comer o mel desse? Quem que tem nesse mel, hein? Fora ainda de um país que não segue legislações no sentido de um rigor na qualidade do produto. Eu ia perguntar, professor. E o mel, assim, a questão da qualidade do mel. Eu ouvi falar que tem muita dúvida internacional se o mel da China realmente é mel. É. Porque, assim... O único país do mundo que cresceu o volume de produção de mel no hemisfério norte nos últimos 10 anos foi quem? Só a China. Só a China. Porque os Estados Unidos caiu. Europa caiu. É ou não era? A Ásia caiu. Todos os países asiáticos caíram. Qual que foi o único país que cresceu a produção? A China. E cresceu muito. Muito. Ela produz... A China, 10 anos atrás, produzia 300 mil toneladas de mel por ano. E hoje produz mais de 500, quase 550 mil toneladas. Em 10 anos, subiu 250 mil toneladas. Em 10 anos. Por ano isso aqui, essa produção. É, tem um mistério aí. Ou seja, como que isso acontece? Não vou dizer o nome do entreposto, mas já teve uma dona de um entreposto de São Paulo que me confidenciou que uma feita, uma empresa chinesa, ela numa feira, numa feira de mel em Pequim, essa empresa procurou, falou assim, olha, se você quiser, nós temos uma máquina que produz o mel. Produz o mel e a gente consegue replicar com 100% de fidedignidade. O produto, ele saiu com todas as características de mel, inclusive a atividade enzimática dele. Uau! Mas foi no passado que saiu uma notícia da máquina que fazia mel para a gente não ter que... Explorar. Para não explorar as abelhas. Marketing violento para tentar fazer aquela porcaria se passar por mel, né? E o que é incrível, é uma propaganda daquela sair no Brasil e o Ministério da Agricultura fechar os olhos. É, fazer de conta tudo. Ou seja, com a apicultora é porrada. Com o cara que vem trazer uma propaganda dessa internacional. Trazer um alimento falsificado. Pelo amor de Deus, ele não tem nem base, né, cara? É, é negócio de ouro. A gente está falando de quantidade de exportação, professor. Agora vamos falar de valor? Bora. Porque a gente exporta-se muito mel, mas a que custo? Quanto que... Vamos falar de bolsa agora, né? Quanto que um entreposto recebe? Quanto que chega para o apicultor? Apicultor. Quanto que o apicultor ganha? Quanto que o Brasil ganhou? Quanto que o entreposto fatura e quanto que ele lucra? Vamos falar disso. E vendemos lá fora até 40 dólares o quilo. Mas por quanto que ele sai daqui? Ele chega na gôndola a 40. Ele chega na gôndola a 40. Mas se você pegar os valores, por exemplo, pega aí, Jande, os valores aí. Quais que foram os valores aí de exportação em 2023? Conta aí para nós aí. Está lá no finzinho. O preço médio aqui, professor, o preço médio até 2022 foi de 2,93 dólares o quilo. Foi o preço médio. Porém, chegou ao preço máximo aí em 2022, senhor. Chegou a 3,74 dólares. E 74. Que foi o auge ali da exportação. O auge da exportação. Chegou a 3,74 dólares. E pós-pandemia, né, professor? Foi a pós-pandemia. A pandemia... A gente está falando de um período aqui que o mundo se comportou diferente com relação ao mel, né? E em 23? Aí em 2023 chegou... Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Está lá no finalzinho. 2 e... 2,99. 2,99. Ou seja, nós estamos falando de uma queda aqui de quanto? De quase 80 centavos de dólar por quilo. Ou seja, 3.740 dólares a tonelada, 2.990 dólares a tonelada. Uma queda de quase 800 dólares na tonelada do mel exportado. O dólar está quanto? Está mais ou menos na faixa de 5 reais, não está? Vamos pegar aqui, vamos fazer a conta de padeira aqui. O Chávio me ensinou a falar esse negócio de conta de padeira, agora eu uso esse jeito em tudo. Vamos fazer a continha de padeira. Isso. A continha de padeira é bom, né, cara? É bom. Porque a gente imagina ali como é que o padeira vai fazer o pão, fazer o bolo, não é? Pega aquele papelzão pardo lá. Não é, cara? Está pronto. 3,74 vezes 5, o mel chegou em 2022 a 18,70. Isso considerando o preço do dólar de hoje. Porque o dólar naquela época chegou a ter quase 5,60, 5,70. Sim. Ali em 2022. Vamos colocar o preço que era mesmo. 3,74 vezes 5,60, que estava mais ou menos o dólar. Chegou ali a 20,90 reais o quilo. Opa, pressão, hein? E o preço em 2023? Que agora com o dólar era 5 reais. 2,99 vezes 5? 14,95. Mas por que que o pessoal está falando que estava comprando o mel do apicultor e a 7 reais? Porque esse preço de 20,90 lá em 2022 e 14,95 agora, quem recebeu não foi o apicultor. Foi o entreposto que exportou. Esse dado é do entreposto. O entreposto americano comprou o mel a 2,99 dólares, levou esse mel para nos Estados Unidos, tambores de 300 quilos, containers de 20 toneladas, containers de 30 toneladas. Esse mel chegou, ele invasou esse mel, colocou dentro da bisnaga, rotulou, igual a gente orienta a fazer na escola de apicultura. Sino o pessoal a fazer aqui. A gente ensina a fazer como o americano faz. Não é? Envazar, rotular e botar no mercado. E aí, ele gastou ali uma mixaria de embalagem e rotulagem, um mel que ele pagou 2,99, ele coloca na gôndola 40 dólares. Uau! Quanto que o entreposto do Brasil exportou ganhou? Apenas 2,99. E o apicultor? Ah, mas ele não é vítima não, professor, porque esse povo é muito rico, ganha muito dinheiro. O apicultor é 1,5. Historicamente, o valor que se paga ao apicultor é a metade do valor exportado. É. 14,95 dividido por 2? 7,5. 7,47. 7,45 reais. É o preço que hoje médio que se paga pelo quilo do mel exportado. Por isso que o preço tá aí, 7,8 reais. O que que determina isso? É dólar. E a gente sabe, assim, normalmente o preço, dependendo da distância do apiário, de alguns fatores, mas o preço do mel normalmente na colmeia, quando a gente fez uma conta dessa de padeira algum tempo atrás, girava entre torno de 6 e 8 reais pro apicultor. Exatamente, de custo. De custo. Se ele vende a 7,45, realmente tem que retomar. Um real, um real e cinquenta ali de lucro no quilo de mel. Lucro líquido. Aí é loucura. Isso pra exportação. Ah, então o entreposto tá ganhando muito. Também não tá, não. Porque o entreposto, ele teve 7,45 de custo, e ele tem ainda outros custos envolvendo tambor, envolvendo documentação de exportação, envolvendo beneficiamento do mel, que são estruturas de beneficiamento caríssimas, sim. Você imaginar, por exemplo, um decantador de 20 toneladas. Não é decantadorzinho de 50 quilos, 100 quilos, que o pequeno apicultor tem na casa dele de mel. É decantador de 20 toneladas, Thiago. Nós estamos falando de equipamento ali que é caríssimo, investimentos caríssimos. Estruturas ali que você tem que ter de controle microbiológico, água, sabão, álcool 70, fichas de produção, cursos pra colaboradores de prevenir qualquer risco ali de contaminação. Fichas de produção ali que são pesadíssimas. E principalmente análises internacionais. Que é aquelas mesmas análises que a gente falou no início do nosso podcast aqui agora. 176 análises em parte por trilhão são muito caras. Não pegar uma amostrinha de 5 gramas de um tambor de 20 toneladas. Você tem que pegar várias amostras de 5 gramas em várias etapas do processo. A cada 500 quilos uma amostra. Você imagina, cada amostra dessa em PPT. Você sabe quanto que ele tem ainda de outro custo aqui pra poder estabelecer essa venda? Ele tem um outro custo aqui, Tiago, de pelo menos mais 7 reais desse mel. Ou seja, ele tá aqui com ele a 14,45 e tá exportando a 14,95. O lucro hoje de qualquer entreposto que manda mel lá pra fora é de apenas 50 centavos por quilo. Lucro líquido. Só que é 50 centavos em um contêiner de 20 mil quilos. Então ele teve um lucro líquido de quantos reais por contêiner? 10 mil reais por contêiner. Só que ele exporta só um contêiner? Entreposto pequenininho manda de 12 a 15 contêiner por ano. Entreposto grande como a Prodapis exporta 500, 600 tambores por contêiner por ano. Então o lucro é muito pequeno. Nessa cadeia toda que começa com a apicultura aqui no Brasil, passa pelo entreposto exportador, chega no entreposto americano ou europeu ou canadense, que chega lá na gôndola 40 dólares, qual é o elemento da cadeia que mais ganha dinheiro? Ou entreposto americano, canadense e alemão. A ponta da cadeia. Quem vende para o consumidor final. Quem vende para o consumidor final. É o que a gente sempre fala aqui. Vender para quem come mel. Para quem que você tem que vender seu mel? Para quem come mel. Para quem que o entreposto americano vende mel? Para quem come mel. É verdade. Agora você imagina. E aí vem um outro ponto que a gente tem que também levantar. Por que os entrepostos brasileiros não estabelecem políticas de trabalho para poder colocar produto lá fora, embalado, rotulado, com rótulo do entreposto, made em Brasil, que seja com rotulagem ali americana ou alemã. Tranquilo? Falta de planejamento aí, né? Falta de planejamento, falta de empreendedorismo, falta de querer mais. Exatamente. Falta de fazer o que a Nova Zelândia faz. Qual que é o mel mais caro do mundo, gente, Leide? É o mel da Nova Zelândia. É o mel da Nova Zelândia. Eu vou até trazer isso aqui, ó. O Brasil está na quinta posição dos países que exportam a maior quantidade de toneladas, atrás apenas da China, Argentina, Ucrânia e Índia. Todos os países que ganham 50 centavos no quilo. É. Ou seja, todo mundo exportador de commodity. É. Ganhando mixaria. Aí ele está aqui, ó. No quesito de valor gerado, do valor, do preço do mel, o Brasil está na sexta posição. Porque aí entra a Nova Zelândia na... Na quanto? Na cabeceira ali. Nova Zelândia faz pequenininho. Novas Zelândia, China, Argentina, Alemanha e Ucrânia. A Nova Zelândia não está entre os maiores produtores de mel do mundo, mas está entre os que mais faturam. O mel mais caro. Como isso é possível? O mel neozelandês, que é o mel de Manuka, ele é exportado pelo entrepoço neozelandês em torno de 280 dólares o quilo, preço de exportação. E por que chega nesse preço? Porque é um mel único que só é produzido lá. E lá eles conseguiram fazer o quê? Fazer a certificação geográfica do mel de Manuka. É endêmico? É. Fala, quando ele só está naquela região. Só tem ali. Só tem ali. E ali é uma ilha no meio da Oceania, isolado de tudo, cercado por água de tudo até lado. Mais endêmico impossível. Então é o mel que sai caro de lá. É semelhante àquela situação do champanhe. Semelhante. Aquele espumante, aquele vinho espumante, o pessoal fabrica lá na França. Você lembra quando a gente era moleque, que a gente tomava champanhe? Todo mundo tomava champanhe, né, gente? Champanhe, champanhe, champanhe. Você tomou muito champanhe? Champanhe Sidra. É, exatamente. Mas não era o champanhe real. É porque a gente chamava de champanhe, mas champanhe é somente aquele espumante produzido naquela região. De champanhe na França. Champanhe na França. O resto é tudo espumante. É muito caro. Quando chegou ainda nos anos 90, o pessoal da região de champanhe entraram com o processo dentro das Nações Unidas para requerer a marca. Olha, essa marca aqui é nossa. Nós queremos aqui o selo de certificação geográfica desse produto, porque quem produz o champanhe é só o quê? Os produtores de uva da região de champanhe na França. Agora, para até durar a idade. Vocês lembram que no casco do Guaraná Antártico estava escrito champanhe? Antigamente ele era escrito champanhe e não pode mais usar. Não pode mais usar. Não pode mais usar. Esse nome champanhe é exclusivo para quem produz na região de champanhe na França. Pensa bem. É uma região registrada, catalogada e quem produz lá fatura muito. Porque ela é muito cara. E o que o mel de manuca tem de especial? O que o mel de manuca tem de especial é um conjunto de substâncias de polifenóis que tem nele que são únicas. Ele nem é floral, né? Ele não é floral, é extra floral. É um único. Só tem no mel de manuca. Um conjunto de polifenóis que tem nele que é só ele que tem. Nenhum outro mel no mundo tem. Só que esse conjunto de polifenóis, ele tem uma atividade antibiótica muito alta. Os antibióticos mais fortes que existem no planeta Terra hoje, o mel de manuca supera quase todos eles. Você já provou? Eu nunca tive a oportunidade. Porque você imagina, o mel que chega a 280 dólares pago ao exportador. Que chega a 140 dólares pago ao apicultor neozelandês. Aqui a turma recebe aqui o equivalente a 1 dólar e meio. Lá eles recebem 140 pelo quilo desse mel. Esse mel chega a quase 800 euros o quilo dele na Europa. É muito caro. Você imagina quanto que custa uma colherada desse mel. Isso é muito caro. Isso não é commodity. Isso é especiaria, rapaz. Isso é valor. Especiaria. Isso é especiaria. Agora me diz uma coisa. O professor falou que o que... E nós temos um mel no Brasil? É isso que eu ia falar. O professor falou que ele tem propriedades biológicas muito específicas. É de uma região muito específica. Exato. Região endêmica. Mas aí eu lembrei que a gente tem um mel também. Temos dois. Tem vários médios de regiões endêmicas. Temos dois extraflorais aqui que são poderosos. Quais são, professor? Fala pra gente. Um é o mel da Bracatinga e Santa Catarina. É um extrafloral. Eu lembro dos anos 80 e 90. Apicultor de Santa Catarina, quando ele colhia o mel preto da Bracatinga, ele falava lá. Vinha esse mel preto. Dava tudo pra porco. Eita. Não tinha valor. Colhia o mel preto, dava tudo pra porco. Porque ele é um mel forte. Gente, quem tiver vindo pro congresso aí... Traz mel de Bracatinga. Traz mel de Bracatinga. Pessoal de Santa Catarina, traz mel de Bracatinga. Alunos da escola de agricultura que estiverem produzindo mel de Bracatinga, eu preciso do mel de Bracatinga no hall da fama. É verdade. Da fama. Virou um trava-língua. É, trava-língua. É, ué. O mel da Bracatinga. Mel da Bracatinga. É mel da Bracatinga. Então tem que trazer. Porque o mel da Bracatinga e Santa Catarina, que era dado pra porco nos anos 80, hoje é exportado num preço muito mais alto que o restante do preço do mel. Não chega jamais aqui a 7 dólares não. 2,99 dólares não. Isso aqui, esse mel deve estar chegando hoje aí brincando, brincando aí na casa de 4, 5 dólares e o quilo. Então isso é média, né? Isso é média. Porque você tem meias aí que sobe bem o preço. E o mel também da Arueira do Norte de Minas. O mel preto da Arueira. É o segundo mel também que já tem... É o segundo mel aí que tá tendo também aí uma procura violenta no mercado internacional. Por conta da atividade dele contra o H. pylori. E outra coisa, tem a Própolis Vermelha, tem a Própolis Verde, que são... A Própolis Marrom do Sul do Brasil. Que são produtos exclusivos do Brasil, outros países não conseguem fazer. E que já tem certificação geográfica. A Própolis Verde, por exemplo, e a Própolis Vermelha. A gente pode falar, professor, que existe um potencial de mercado ainda inexplorado aí pra valorizar esses produtos nossos? Inexplorado e que já tem, inclusive, documentação deles. Igual, por exemplo, a questão da certificação geográfica desses tipos de Própolis e tipos de MEIs. Igual você tem o mel do Pantanal, que é certificado. Igual você tem a Própolis Vermelha, a Própolis Verde, a Própolis Marrom, que são certificados também. Tá faltando é o quê? Tá faltando é exportadores, empresas, entrepós-exportadores, que tenham um olhar pra entender que o nosso produto, ele é uma especiaria. Se a gente tem uma certificação geográfica, é uma especiaria. Se a Nova Zelândia conseguiu isso lá pro mel de Manuca, por que esses entrepósitos não podem conseguir isso pro nosso mel? Documentação já foi feita. Isso é uma patente expedida. Ninguém vai conseguir replicar o mel de Baragatinga. Ninguém vai conseguir replicar o mel de Arueira. Ninguém vai conseguir replicar uma Própolis Verde, uma Própolis Vermelha. É nosso. É nosso. São 176 países que são signatários desse tratado internacional. Se você tem uma certificação geográfica de um produto, todo mundo tem que respeitar aquilo. Igual a gente tá respeitando o champanhe. E eu acho interessante que, pra isso, o Brasil não dormiu no ponto. Graças a Deus, né? Que pegou essas certificações logo, assim, é nosso. As certificações pegaram. Isso aí já foi um trabalho do meio acadêmico, do meio científico. Pesquisadores que chegaram, fizeram todo um estudo em torno dos municípios que tinham condição de produzir naquela característica e reuniram, inclusive, os municípios em torno de cada um daqueles processos. Mas o pós que vem depois disso, que é o pra fora da porteira, a gente não fala que a cultura começa numa piada e termina na porteira? Da porteira pra fora é o quê? É indústria. Então, até a porteira, tivemos pesquisadores que foram pra dentro da fazenda e certificaram. E da porteira pra fora? Cadê os entrepostos pra transformar esses produtos em quê? Em novas especiarias no planeta. Potencial tem demais. Eu acho que vai chegar. Precisa da motivação. Motivação, não. De política pública do país. Tiago falou isso mais cedo. E a política pública? Saiu os dados agora aí do PIB do Brasil em 2022, 2023. O agronegócio respondeu por quantos porcentos? Quase 55%. Correto? A indústria respondeu por quantos? Apenas 10% do PIB. Uau! Bom, em 1980, respondia por 45% a indústria. O que que aconteceu com a indústria no Brasil? Estagnou. Estagnou. Por conta de políticas erradas, por conta de excesso de impostos, carga tributária, por conta de excesso de leis trabalhistas, que emperraram as empresas, falta de incentivo, ou seja, uma pessoa que trabalha na indústria no Brasil, ela não está conseguindo produzir. A gente tem medo, né? Porque o custo de produção é muito alto. O custo de produzir é muito alto. Isso é um grande problema. E se a gente está falando de indústria, nós estamos falando também de entrepostos. Entrepostos é uma indústria. E ela também tem dificuldade de operar num cenário desse. Então, falta a política pública para poder incentivar também essas empresas a se transformarem em grandes tradings do mel brasileiro no mercado internacional. Verdade. A gente estava comentando aqui que a média de produção, de exportação, nos últimos anos, foi 42 mil toneladas. Exato. Mas o ano passado caiu e caiu bem, né? Muito. Drasticamente. Calma muito. Em 2023, a gente foi para 28 mil e 500. 28 mil e 500 toneladas de mel. Exatamente. Primeiro fator disso. Fim da pandemia. É o primeiro fator. Ninguém vai negar isso. Realmente já passou a pandemia. A pandemia passou e aí volta o interesse no cara em comer hambúrguer, né? Vamos comer hambúrguer em vez de comer mel. Todo mundo esqueceu da saúde. Vamos comer açúcar cristal, que é mais barato em vez de comer mel. É claro que ainda ficou muito. Está fazendo muita venda de mel ainda. Sim. Agora, o outro fator, ainda não foi divulgado pelo IBGE. Verdade. Mas que a gente já está... Que a gente acredita que pode ter colaborado muito foi a quebra de safra em 2023. Verdade. A quebra de safra em 2023 em todo o Brasil. Foram poucas as regiões que não quebrou. Foi de norte a sul, né? Foi de norte a sul. Só o calendário do sudeste brasileiro que não quebrou. A única região. Que é exatamente a região da Serra da Mantiqueira. Quem está ali no estado do Rio, região da Serra do Mar em São Paulo, região Serra do Espírito Santo, ali não quebrou. O resto do Brasil inteiro quebrou. O Cerrado quebrou, o sul quebrou, parte do nordeste quebrou. Então, você teve aí um volume de mel muito menor. Isso também pode ter colaborado para essa queda do volume de mel exportado. É, foram 22,7% de queda, professor. De 22 para 23. Isso é muita coisa. Uma baita queda aí. Uma baita queda. Mas um ponto importante aqui, professor, que a gente reparou, é que 72% do mel brasileiro está sendo exportado e 28% está ficando no mercado interno. Mercado interno. Ou seja, o brasileiro está comendo muito pouco mel ainda. Muito pouco mel. Então, você imagina, 28%. Vamos pegar os dados de 2022? É claro que a produção caiu. Vamos pegar a média de 42 mil toneladas. 42 para 62, então vai dar 52. 52 mil quilos vezes 28%. Nós estamos falando de 14.560 toneladas de mel que ficaram dentro do Brasil. 14.560. 14.560.000 quilos. Isso. Correto? Correto. Dividido por 220 milhões de brasileiros. Por 220 milhões de brasileiros. A gente tem um consumo per capita. A gente está encontrando aqui um consumo de 66 gramas de mel por brasileiro ano. É aquilo que o BGF vem divulgando. É aquilo que o BGF vem divulgando. Eu estava falando mais cedo com os meninos aqui da... Do nosso... Do escritório, né? Que tem três anos que lá na minha casa eu não compro remédio para gripe. Eu tenho dois filhos. Um de nove e uma de seis. Tem três anos que eles não tomam remédio para gripe. Mas todo dia os dois tomam mais de uma colher de mel. E própolis também tomam mel. E própolis e... Mel, própolis tudo, né? Lá também, Thiago. O filhote lá, mesma coisa. Lá é própolis e mel sempre, professor. Isabela, rapaz, lá em Itumbiara. Isabela, né? Agora o professor vai falar da Isabela. Deve ser a menininha novinha também, né? Só os dez aqui que tem menino novinho. Seis e nove. Lá está cinco... É, seis e oito. Seis e oito. Seis e oito. O meu lá já é dezoito e vinte e três. Olha aí. Os dois já estão grandão, né? O Isabela e o Guilherme. Mas não ficam sem própolis, não ficam sem mel. Impressionante. Eu falando com o Guilherme ontem no telefone. O Guilherme falou, o professor, pai, manda própolis para mim aí. Porque o meu aqui está acabando. Já mandei um frasco de meio litro para ele. É investir em saúde, né? Toma direto. Pois é. O brasileiro está consumindo em média. Então, sessenta, sessenta e seis gramas de mel por ano. O americano está consumindo mais de novecentos gramas de mel por ano. Olha, dá mais, viu? É que essa estatística também de novecentos gramas aí, ela já está superada. É o antes da pandemia, né? É o antes da pandemia. É verdade. Depois da pandemia, o americano já está batendo um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos anos. Eita, igual alemão. É só você imaginar o volume de mel que entrou lá. É verdade. É muito grande. É um quarto da produção de mel do mundo. É verdade. É muito mel. Professor, a gente está falando aqui de exportação do mel, entrepostos, grandes quantidades. E quem está assistindo, a gente pode estar pensando assim, ah, eu estou aqui na minha produção, na minha cidade. Não vou dar atenção. Se você ouviu até agora, na Escola de Apicultura, a gente também tem conteúdo para ensinar as pessoas a exportar. Inclusive, no congresso, a gente teve uma palestra. Exatamente. Com a Ivana, especialista em comércio exterior, que você não precisa, assim, às vezes eu quero exportar o mel da Serra Goiás, eu não preciso ir no interposto, Tiago. A gente pode fazer isso via empresas que facilitam isso. Olha, nós tivemos uma reunião na mentoria agora. 15 dias atrás, uma reunião da mentoria, quem fez foi a Carlinha. A Luna Mentorada também, que é especialista em comércio exterior também. Então não é uma coisa que está muito longe da gente. E ela falando das facilidades de exportação. Não está assim, não é algo inacessível. Todo mundo pode exportar. Todo mundo pode exportar. Você pega ali o exporta-fácil dos correios, uma quantidade ali tranquila e até 50 quilos de mel, você pode colocar dentro de uma caixa, o correio coloca em qualquer lugar do mundo. Pode exportar, com a documentação toda feita pelos correios. Então, assim, não é... A gente está fazendo todo esse episódio aqui, não é para falar do entreposto, mas também para falar que o apicultor, se quiser, tem como fazer. Basta ser empreendedor. Basta ser empreendedor. Tem tanta gente que tem parente que mora lá fora. Exatamente. Comunidade brasileira no exterior é imensa. É imensa. Aí assim, tem uma tia que mora um da Europa, uma tia que mora no Portugal, outra tia que mora... Gente, dá para mandar mel para fora. Exatamente. Verdade. Agora, o bom mesmo é vender mel aqui dentro. Porque o apicultor... É, mas a gente tem que chamar é para isso. Porque a gente está aqui preocupado em exportar e levantar números para poder colocar o Brasil num cenário de exportação, que manda produtos para fora. Isso aqui, gente, tudo são dados só para alimentar a política pública de governo. Exatamente. A gente está esquecendo de vender mel para o nosso vizinho de muro. 28% do mel ficar aqui é o meu estudo. 28% apenas. Era para ficar todo o mel aqui. O nosso vizinho de muro, que mora na rua de cima, a gente não toma vergonha na cara de oferecer o mel para ele. E a gente teria uma sociedade mais saudável. É. É por aí. É verdade. O empreender passa pelo quê? A gente atender primeiro o nosso mercado interno. É aqui que a gente tem que fazer crescer. E para encerrar, professor, eu quero convidar o pessoal para participar do nosso treinamento gratuito que vai ter agora, de partir do dia 18 de março, professor. 18 a 24 de março, meu próximo treinamento gratuito, gente. Vocês não podem perder a semana do negócio da pica, não é, Thiago? É verdade. E o link está aqui no descritivo aí para vocês, tá bom, gente? Não vão perder a opção de inscrever, não. Vai ser um baita treinamento, Thiago. Vai ser uma semana de pauleira, meu amigo. Verdade. É ou não é? Então, o pessoal está convidado, pode participar lá. Você vai aprender tudo de como montar o API, como montar seu negócio, como você vai produzir, como você vai vender, tudo que você vai aprender. E tem e-book novo, professor. Tem e-book novo, Thiagão. E-book novo, todo reformulado. Vai ser um treinamento totalmente novo. Vai ser bom demais da cultura. Porque a gente não para, né? É, a turma vai ter surpresa aí, professor. E a turma realmente está aí ligada aí, ligada em tudo que envolve a escola de apicultura. Vocês podem ver aí, igual a gente traz um tema desse aqui de exportação, que quando eu lembro, lá de 2023. É, não é? Lá? Lá. Lá tem tempo. O povo trazendo fake news de que o Brasil estava sofrendo embargo do mel. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar banho na soda aqui, Caboclin, né? Muita conversa feia. Vai tomar banho na soda. Divulga, gente. Cria uma proporção absurda. É, ué. Você começa a dizer... E aquele título, o mel do Brasil embargado, aquilo ali derrubou o preço na época. Porque entreposto... Entreposto não, atravessador. Atravessador. Na dor de braçada, derrubando o preço do mel. Porque aí a pessoa não procura a... A gente fica limitado a informar a fake news e não vai a fundo, né? Pra ver qual é a verdade. Não, exportação aconteceu, ela reduziu. Mas ela não parou. E o tempo todo eu falei, exportação não parou. Falei isso lives após lives. Exportação não parou. E não parou. E vai crescer nesse 2024. Tem tudo pra crescer. O mercado voltar a pegar uma força muito grande. A gente tem que estar pronta aí pra produzir muito mel no mundo aí em guerra. Produção esse ano aí. A gente tende a procurar muito mel. Já iniciou muito bem. Nordeste aí produzindo bem. Produzindo muito mel. Vai ser um baita ano aí de produção. O El Ninho veio com força e já foi embora. Já foi embora. A Laninha tá aí chegando com força. E ano de Laninha. É muito mel no Cerrado, muito mel no Nordeste, muito mel no Centro-Oeste brasileiro. A gente tem que aproveitar realmente aí o Sudeste, né Tiago? Amém, amém. Mas tanto pra aumentar a produção quanto vender bem o mel, a gente tem que ter o quê, professor? Conhecimento. Conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Escola de Apicultura tá aí pra isso. Vai ser mais do mesmo. É isso aí. E acompanha a gente no canal aí, gente. Você que tá aí no Spotify, entra depois lá no nosso YouTube. Marca lá no nosso canal Escola de Apicultura pra você seguir e acompanhar. agora o maior canal de Apicultura do planeta Terra. É o planeta desse canal da Escola de Apicultura. É verdade. É ou não é? Maior canal de Apicultura do mundo. Maior canal de Apicultura do mundo, gente. E aqui é a Escola de Apicultura. Então, se não perder a ideia, a gente tá sempre com a gente aí. É isso aí. Trazendo informação todo dia. Né, Tiagão? É isso aí, professor. Valeu, gente. Valeu, Jande. Valeu demais. Bom demais, gente. Um abraço pra quem quando eu usa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.